Pessoal, nesse vídeo eu quero passar para vocês sobre a instalação da parte hidráulica dessa cozinha. O tubo que eu estou usando aqui é um tubo 3 quartos ou 25 milímetros. Eu tenho dois tipos de tubos aqui. Eu tenho o tubo que vem do reservatório para alimentar a pia da cozinha e esse tubo aqui é o tubo que sobe para alimentar o reservatório. A água vem da concessionária e ela alimenta o reservatório. Estou aproveitando, é o corte da parede, então passando esses dois tubos aqui. A 1,80m eu vou colocar um registro como esse aqui, um registro de gaveta. Um registro 3 quartos, base de metal, um registro de gaveta. O registro ele fica na altura de 1,80m. Josias, posso colocar o registro dentro do armário escondido? Você pode, mas só você vai saber que o registro está lá dentro. Se uma funcionária ou um parente estiver aí na sua casa e você não estiver e aconteceu um imprevisto aqui nessa pia, então vai ficar difícil ele encontrar o registro. Então eu sempre trabalho com o registro, a amostra, o registro onde você tem uma visão de onde ele está, ok? Então quais os passos importantes na hora de fazer a instalação? É atentar para o uso de curva e não para o uso de cotovelo. O uso de cotovelo faz você perder muita pressão, metros cúbicos de água. Então quando você usa um cotovelo você tem uma perca. E quando você usa a curva, você deixa de ter essa perca que é considerada maior com o uso do cotovelo. Então nós teremos uma curva aqui e uma outra curva aqui. E aqui usaremos um cotovelo 3 quartos, saída para meia, azul com lucha de latão. Josias, fala da marca que você usa. Eu uso dois tipos de marca, ou eu uso a manco ou eu uso o tigre. Nesse caso eu estou usando a manco. Os registros eu uso deca ou eu uso docol. E nesse caso eu estou usando docol. Cola que é o adesivo e a lixa para você lixar. Então vamos fazer agora a colocação dessas conexões aqui. Limpei, está lixado. E aí a gente passa a cola, o adesivo aqui. E aí a gente vai a mesma coisa, passar o adesivo aqui. Lixei. Ok, está lixado. Então agora a gente vai fazer a conexão. Ok. Essa é a posição. Depois a gente vai colocar ele já com o ressalto aqui na hora de colocar o azulejo, o revestimento. Ok. Deixa eu só fazer, cortar um pouquinho mais aqui. Aí. Agora eu vou levar essa parte aqui, até aqui. Então nós vamos medir, pessoal. Daqui, tem minha conexão aqui. Vamos medir aqui. Um e dezoito. Então vai ser aqui. Um e dezessete. Bom dia. Bom dia. Esqueci de trazer o alicate de corte. Com a lixa. Mesma coisa. A gente tira todo o excesso aqui do corte. Tá? Mesma coisa. Vamos passar a cola. Ok. Beleza. Agora a gente vem a esse ponto aqui. Também já está... Também já está... ... E aí E aí E aí E aí Aqui eu já soube a conexão curva, 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 curva. Então agora eu vou soldar essa conexão. Qual é a distância? Aqui pessoal é o eixo, aqui é o eixo, é o eixo onde vai ficar a saída da parte sanitária da cozinha. Então desse eixo aqui para esse, aqui, eu deixo 15 centímetros. E a altura aqui, eu deixo 60 centímetros no eixo. Então a altura é 60 centímetros no eixo. Então aqui é onde vai ficar, desse jeito aqui. Então vamos lá. Olha aí, está conectado. A gente vai levantar depois aqui certinho. Beleza. Quando eu for assentar o revestimento, o revestimento tem que estar rente com esse aqui. Então depois a gente vai calçar tudo certinho aqui, para poder chumbar com o revestimento aqui, com um ressalto aqui de um centímetro aqui. A gente vai colocar depois um bujãozinho aqui fechando, para impedir a massa de pegar aqui na rosca, para depois não ter problema. Depois a gente vai fazer aqui também a parte sanitária. Então eu fiz a ligação da água que vai alimentar, da tubulação da água que vai alimentar a pia da cozinha. Está certo? Esse outro tubo aqui é o tubo mestre, que vai receber a água da concessionária para abastecer o reservatório. E ele vai para lá. Então a gente vai furar ele, ele vai do outro lado lá. Isso aí eu vou mostrar para vocês, mas é no próximo vídeo. Pessoal, eu ainda vou ter um vídeo para vocês da parte hidráulica dos banheiros dessa construção. Vou trabalhar lá com uma água térmica. Então água fria e água quente. E vou mostrar para vocês como que eu faço. Está certo? Tudo em detalhe para vocês. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva, compartilhe e até o próximo. Fui!